Oi, bom dia. Finalmente eu falei oi bom dia da forma original, da forma certa, né, porra? É o seguinte, hoje o plano do meu vídeo era mostrar pra vocês que eu dirijo. Não é nenhuma surpresa, mas eu percebi que eu não fiz nenhum vídeo, nenhum TikTok, nem nada falando. Falei, galera, dirijo e tenho um carro, hein? Por quê? Porque eu sou um... Mas aí o vídeo de hoje era pra eu ser, tipo assim, pegando o meu carro e saindo por aí com vocês e tal. Só que eu percebi que o meu feeling de youtuber falou assim, ah, faz isso depois, entendeu? Aí o que que eu vou fazer hoje? Um pavê. Aí daí inicia a hora só eu dirigindo por aí. E agora vai ter eu dirigindo por aí e fazendo pavê. Sinceramente pra mim, eu juntei duas coisas incríveis. Hoje eu resolvi ser a motorista legal. Eu falei assim, galera, vamos fazer um pavê. Eu pego todo mundo em casa, a gente vai no supermercado, dá uma foto de carro. E aí, olha isso. Olha minha carteira de motorista. Até onde eu posso mostrar minha carteira? Essa aqui é minha carteira. Então é isso. Vamos lá, galera. Meu look pra ir ali dirigir. Ai, meu show bem, brilha, luz, menina, menina. Ui! Tô levando um tripé pra ver se eu consigo apoiar o pessoal lá em algum lugar daquele carro porque eu não tenho equipamentos necessários pra fazer um vídeo super e mega power incrível. Provavelmente a câmera vai ficar assim. Bem-vindos ao meu carro. Esse tripé vai ficar aqui em algum lugar. Mas antes eu queria mostrar pra vocês como que eu estacionei o carro. Gente, o negócio quase bateram aqui na parede. E aqui sobrando um espaço do caralho. Mas eu posso explicar. Provavelmente esse ângulo tá uma bosta. Mas é o que temos para hoje. É o seguinte, galera. Vou explicar porquê que o meu carro foi estacionado desse jeito. Porque simplesmente... Eu não sou tão boa assim. Brincadeira. Eu sempre estaciono bem aqui. Mas é que meus amigos tavam aqui e precisavam sair desse lado. E essa faga é muito estreita. E aí eu queria deixar um espaço maior aqui e um espaço menor aqui. Porque aqui eu consigo sair. E aí eu deixei um espaço muito menor aqui, entendeu? Nossa, eu tô muito mal. Gente, eu tô muito mal. Não mostrou eu saindo, véi. No carro. Cara, essa bucha... Simplesmente essa bodega não gravou. Eu saindo com o meu carro. No estacionamento difícil. Mostrando os meus dons. Sem condições. Juro. Eu tava falando aqui que eu vou buscar Pablo. Repetiu pra falar. Eu vou buscar Pablo na casa dele. Tem um problema. Eu não sei o caminho decorado. E aí eu tô sem Waze. Porque o meu celular tá sendo usado nesse momento pra gravar. Que no caso era pra tu estar gravando, né? Eu tô pensando. Ou eu vou para a casa do Lucas e sou uma grande cagona. Ou eu arrisco tentar adivinhar qual é o caminho pra casa de Pablo. Tá, eu sei uma parte. Calma. Cara, eu acho que eu sei chegar lá. Ai! Eu tô muito longe. Vai bater. Nossa, esse negócio de gravar e dirigir não dá certo. Galera, eu sei. Eu não sou ruim. Eu prometo pra vocês. Droga, eu abri o portão de trás. Era pra abrir o portão da frente. Gente, vocês estão me atrapalhando aqui. Queria falar pra vocês um negócio. Que eu não cago há três dias. E eu tomei um laxante ontem. Porque eu preciso cagar, entendeu? Só que o laxante demora o quê? Umas 12 horas no meu corpo pra fazer efeito. E tô com medo de cagar no meio do supermercado. Porque assim, quando você toma laxante, não tem como você prender. Simplesmente, não tem. E essa câmera tá impossível. Já é difícil gravar pro canal assim dirigindo e pá. Ainda eu, ainda tipo... São Paulo deu um buraco, né? Ai, eu sempre quis dirigir pra reclamar tanto dos buracos de São Paulo, sabe? É muita coisa de brasileiro fazer isso. Tem radar aqui, hein? Por isso que eu tô andando devagar. Por que eu escolhi Dungo pra gravar esse vídeo? Porque é um dia muito tranquilo no trânsito de São Paulo. Quando eu pego o trânsito de São Paulo grande, simplesmente, é um inferno. Eu não consigo concentrar em outra coisa, pra não ser querer me macinar o verde. Tá tudo conspirando a meu favor aqui. Vocês não tão entendendo. Será que tem radar por aí? E aí, não sei. Se tiver... Meu, vou perder minha carteira. Nossa, gente, eu tô passada. Eu não consigo parar de falar, porque eu tô muito animada aqui. Vê se tem carro vindo. Se tiver, você acelera pra bater o carro. Fiscalização eletrônica a 60 km por hora. Eu estou a 57. Ih, gente. Será que eu vou me perder? Não. Não vou me perder. É, pragueira da boa. Olha aqui, moto. Se quiser ultrapassar, vai pelo outro lado. Você quer me ultrapassar, mas você não é mais rápido que eu. E o sinal acabou de ficar vermelho, então a gente vai ter que parar. Então, afinal das contas, somos seres humanos iguais. Ah, tô verde. Onde é que eu tô? É bem reto de novo? Gente, agora eu já não sei mais onde eu tô. Será que eu posso virar aqui? A moto virou, mas a moto está certa ou errada? Não sabemos. Ai, gente, eu vou reto. Eu tenho medo. Gente, a Sofia acabou de me buscar, velho. Sem o Waze. Sem o Waze. Porque ela aprendeu a chegar na minha casa sozinha. Quase bateu o cássico. Ah, eu vou parar aqui e vou botar o Waze, porque agora eu já me perdi. Já me perdi completamente. Eu só não posso parar aqui no estacionamento. Agora a gente tá indo buscar o Lusca. Gente, juro. A gente quase morreu. A Sofia não sabia fazer retorno. Ela quase bateu na parede. E a gente quase faleceu. É? Antiguamente eu saía de casa e quase bati o carro cinco vezes. Agora eu quase bato o carro três vezes. A gente vai fazer o quê depois? Pavel. É, mas é pavel ou pa comer? Na moral. Burra. Peguei papo. Peguei papo primeiro antes do Lucas. Aí primeiro. Ele falou assim. Beleza, mas assim. Tu sabe ir da tua casa pra share decorado? Ele sei. Mandou eu pegar três avenidas, Avenida Paulista, Avenida Marginal Tietê, Avenida Pieros, Avenida... Avenida Bira Poera. Bira Poera. Era na hora de dobrar, né? Aí ele falou assim, ó. Ele ainda fez um comentário, porque ele tava me guiando, né? O pior guia todo mundo. Fez um comentário. Falou assim. Curiosidade. Muita gente dobra nessa aqui, mas aqui é contramão. Você dobra na outra. Fez assim aí, na outra mão. Na outra. Eu pensei o quê? Na outra rua. Ô puta. Na outra rua. Pega na rua, minha poxa! Aí eu tava passando. E ele ainda falou assim. Aí eu quis. Bem calmo. Eu falei. Se eu gritasse. É porque tu ia bater o caldo. Tu já é barrabeira? É! Eu não sou barrabeira. Tu que é lerdo. O Pablo comprou um perfume de 1500 reais. E aí... Eu não sou rico, gente. Eu passei lento. Mentiroso. Mentiroso. Aí o Lucas entrou no carro e falou assim. Poxa, o Palo Santo. Pra quem não sabe, Palo Santo é uma madeira que você usa pra limpar a energia e tal. É o mesmo cheiro da mais utilidade. Duvido. É o pior que eu peguei do vlog dela. Não, duvido. Peguei do vlog dela. Mas tem certeza que ela é muito mais cheirosa Atropela ou não atropela, gente? Óbvio que atropela. Oxê. Vai, vai, vai. Atropela, por favor. Vai, porra. Calma! Eu sou prudente. Tá vendo que tu que é doido? Ninguém. Ah, eu sendo louco. Amigo, cuidado. Vou reclamar, viu? Absolutamente ninguém. Eu comprando coisas. Meme. E o Pablo gravando TikTok. Que vergonha. Pegar um leitininho. Absolutamente ninguém. Eu, quando o crush tá perto. Eu vou muito que denunciar esse vídeo. O que que é isso? O que tu tá colocando? É, que vai precisar pra receita, vinho. Vinho. Três vinhos. Vai precisar. Eu vou levar mais um até porque se der problema, aí temos mais, entendeu? Eu acho que você tá mentindo que não tem isso na receita. Não, claro que tem. Gente, vamos fazer o pavê mais gostoso do mundo, que é pavê de ninho com nutella. Tô muito ansiosa. Temos aqui uma nutella, leite ninho, leite condensado, leite creme de leite, leite. Calma aí, calma aí. Tem, tem um outro. Eu não sei, pode deixar esse vídeo. Ai, f*** o Deus. Eu sou louro de luz. Meia doida, você está ansioso? Tô muito ansioso pra fazer esse pavê aí, tá bom? É? Que é pavê de quê, seu doido? É pavê ou pavê? Galera, vamos começar agora colocando os ingredientes, que são duas latas de leite condensado. Duas latas de quê, seu doido? Creme de leite. Não, vou tomar um pouco condensado aqui. Quantos anos você tem? Doze. Doze anos, seu doido? É. Gente, peraí. É o Pablo que tá aqui. Eu não sei. É você, eu também, tô também te vendo. Agora sai daí e paz de atrapalhar. Tchau, meia doida. Galera, duas caixas de creme de leite. Eu tenho a receita no Instagram, mas eu vou confundar. Não tem pra que seguir a receita original. Mais uma caixa de creme de leite. Caramba. E esse vai peidar? Tá com a de aéia. Tadinha, gente. Tadinha. Qual é o próximo ingrediente? Uma. Nutella. Gema. Mas se você quiser, te pego de lado, te taco de quatro, puxo o seu cabelo, te deixo sem jeito, você vai virar. E aí, agora vamos pra perguntas com o Sofis. Vai, fala. Quando é que tu vai perder a sua vida de idade? Será que vai ser esse ano? Eu chuto não. Qual é o seu aporte? Ah, amiga, eu chuto sim. Eu chuto sim. Tipo assim, sendo muito sincera, sem piada agora, eu chuto não. Olha só, a minha aposta é, a Sofia não vai perder a vida de idade esse ano porque ela não se permite as novas experiências na vida dela. O Lucas acha que a Sofia vai perder a vida de idade esse ano. A Sofia, nem ela acredita mais nessa possibilidade. Gente, por causa da história de Pablo, eu me desconcentrei aqui, queimei e tenho umas boletas de queimado, olha aqui. Finge que é chocolate, mas daqui a pouco eu volto. É o seguinte, você vai pegar uma Nutella. É, mas aí é melhor fazer um outro de Nutella, porque esse já tem... Onde você botou a Nutella? Vai aumentar o volume. Ai, não vai ser tudo não, mas é alguma ideia, Nutella. Ô, xixi. Não, já sei o que eu vou fazer aqui. Deixa com a mãe. É, a gente deixou com a mãe cinco minutos, ela queimou o bagulho todo. Tem que mexer. Não, Lucas, não tem que mexer não. Deixa assim no meio e aí leva no forno. E as bolachas, vai aonde? Vai na tua c***. Vocês não têm paciência comigo, na minha opinião. Não tenho. Gente, Sofia era pra fazer brigadeiro porque ela fez cocada. Olha o fundo da panela. Nossa, gente. Gente, não era pra ficar assim, foi um erro. Eita, que isso vai ficar uma delícia. Ô, Binha, tá com o outro queimado, eu juro por Deus. O gosto em si não tá, mas é quando você, tipo assim, tome da boca, assim, aí vem o gostinho de queimado, assim. Gente, o gostinho queimado remete a uma lembrança da infância. A minha avó tinha de infarto enquanto cozinhava. E aí? E aí? Tá fazendo um bagulho agora na porção do ódio. Ela não emolhou a bolacha, mano. Ela tá comendo? Ela até desistiu do vídeo já. E esse é o pavê. Eu tô muito feliz com o resultado. Agora ele vai pra geladeira. E daqui a algumas horas, de jeito e volta. Prédio, ganho. Prédio, meus amigos, pra cá. Mas tu tentou, é isso que importa. Sim. Galera, já tá dando a hora de euforia aqui, o último episódio. E eu fiz um pavê maravilhoso pra acompanhar. Eu vou tirar agora aqui a primeira fatia, tá bom? Então com a expectativa alta, ó, quem chegou aí, ó. Ei... Marco! Ó, não, tá ruim essa imagem. Vem aqui na frente. Ali, ali, é de lá. E o primeiro pedaço, ó. E o segundo pedaço... Isso não tá bom, não. Nossa, que ódio. Se não fosse o queimado, eu fui. Porque eu queimei. Tem que tá duro. Tem que tá gostoso. Eu gostei, eu como. Cadê? Eu quero experimentar. Vem que aí que eu não vou fazer review agora. Eu tô bêbado, eu não vou dar minha review no conto. Ai, eu não sei. Tá bom, queimado. O amargo é o queimado? Porque você quer o chocolate. Tá bem comível, tá comível. Dá pra comer. Gente! É porque você tá gravando? Agora a gente vai assistir euforia, entendeu? Não é euforia, é euforia. Euforia. Maldita, hirro de puta, vou assassinar-te. Finaliza esse vídeo, pelo amor de Deus. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.